Pedro, solta aí! Muita energia positiva, TVZ! Mentira! E é nesse clima que a gente continua a ter agora que eu quero ver! Pedro vai cantar duas horas, toca duas horas agora! Vai, Pedro, Pedro! Tem mais programa agora! Cansei, vai fazer o programa olhar, né? Nós já estamos ao vivo no After, Vlad? Já estamos! Ai, entra ao vivo? Nem sabia! É isso! Choque não vai ter, não! Pode ter uma gripezinha no máximo! Tá ao vivo? Oi! Tá ao vivo, asso, filho! Boa noite, gente! Boa noite! Só a outra! Estamos ao vivo aqui diretamente da nossa live! É isso! Pra terminar com a astral! Juliette, você nos deveu essa! Oi, bebê! Você nos deveu essa! Juliette foi me fazer companhia pra eu não ficar sozinha ali! É, foi só por isso, né, amigo? Foi isso, foi isso! Gente, melhor maneira de terminar a temporada! É, falaram pra pular depois, mas vamos pular agora! Pedro que deu a ideia! Como é que eu tô a minha cara? Quando ele tirou o colete, eu falei... Tô! Maravilhosa, amiga! Gente, tá começando mais um after no Twitter, eu pensei um pouquinho no multichou! Não seca! Se seca, morra! O último programa da temporada, a gente queria fechar com chave de ouro! Do nosso jeito! Se jogando mesmo! Ô, Tiaguinho, eu queria que você fizesse um resumo pra gente dessa semana, dos convidados que a gente recebeu aqui, toda a energia que a gente gerou aqui, não só pra galera de casa, mas pra gente também! Conta pra gente, enquanto eu me seco! Ó, primeiro eu quero agradecer, eu quero agradecer aqui durante a música, olha, respeita o tio! Tia! Durante a semana, foi maravilhoso poder contar com o respaldo da galera do multichou, sempre! Eu sempre me sinto muito em casa aqui, quero agradecer a cada um da equipe, que sempre me recebe com muito carinho ao longo desses quase 20 anos que a gente se conhece, todas as vezes que eu piso aqui são muito bem respeitados e muito bem tratados, brigadaço! Quando eu recebi o convite pra apresentar o TVZ Verão, eu já sabia que ia ser um clima descontraído, porque falar de música, cantar e falar de música e receber gente boa é sempre proveitoso pra caramba e prazeroso pra mim, porque tenho a oportunidade de rever grandes amigos como Belo, como Pedicles, Ferrugem, que são amigos que a gente se encontra durante um ano, né, pelos shows, e também tenho a oportunidade de cantar com pessoas que eu não conhecia ainda. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta. Hoje você cantou com o Juliette, que está começando agora a sua carreira, e você passou por isso também? Muitas pessoas te abriram o microfone pra você cantar junto e esse espaço? Sim, a música é um ato de generosidade o tempo todo, né? A gente recebeu esse presente de Deus, que eu acho que a música é muito divino, e a gente recebeu esse presente pra gente compartilhar com as pessoas. A música não é nossa, nunca é nossa, né? E eu sempre digo isso, inclusive, que a música tem que sempre vir na frente de tudo, porque é ela que nos leva. Se eu estou aqui hoje, é através da música. E a música, com esse ato generoso que ela é, a gente tem que entender isso e só cumprir a missão dela, né? Cantar com pessoas que estão chegando agora é prazeroso pra caramba, porque eu também, eu também, de certo modo, estou chegando agora, né? Por mais que eu faça 20 anos de carreira esse ano, tem gente com 40 anos de carreira, tem gente com 50 anos de carreira. Eu já tive a oportunidade de cantar com o Roberto Carlos, já tive a oportunidade de cantar com o Gilberto Gil, e são pessoas muito simples e que me receberam de uma maneira sensacional, e o próprio Exalta, né? Cantar com o Pericles durante 9 anos, o Pericles me recebeu de uma maneira que me deixou totalmente confortável pra eu ser eu mesmo, né? Então, tudo que eu sou hoje em dia, eu devo demais ao Exalta, principalmente ao Pericles, porque ele era o cantor da banda, né? E ele teve uma generosidade muito grande comigo de paciência, de me ensinar, e isso é bacana. Ô, Ti, e agora que está acabando o TVZ Verão, o que é que vem de novidade aí? A gente não conta pra ninguém. Aqui não tem ninguém assistindo, é off. Cara, então, esse ano é um ano bem gostoso pra mim. Primeiro porque faz dois anos que a gente não trabalha direito, né? Faz dois anos que a gente não viaja, que a gente não consegue levar a nossa música. Eu acabei de lançar um álbum duplo chamado Infinito, Infinito 1 e 2, que são 38 faixas nesse álbum. Falta Você, que é a música que eu lancei o clipe agora há pouco, aqui. É a terceira música, era uma vez foi a primeira, quanto tempo faz foi a segunda, com Sorriso Maroto, e a terceira agora, Falta Você. Então, vou esperar agora a Falta Você acontecer. Continuar viajando pelo país, continuar viajando pelo mundo também, como o Pedro disse, tem chão em Portugal. Também tem uma turnê na Europa agora, em março. Vou gravar músicas novas, obviamente. Tenho, eu acabei de ser contratado pela Virgin Music e temos também vontade de levar nossa música em outro idioma, né? Para o mundo. Então, vai ser um ano bem desafiador, exatamente. Juliette, minha irmã, e você? Nesse turbilhão que está sendo sua vida nesse período todo, você fez várias participações maravilhosas, que eu sei que você admira muito. E como está sendo o seu balanço desses momentos que você vive, desse abraço da galera da música que você está recebendo? Onde você vai? A gente, naquele dia do Musca Boa, foi tão gostoso, né? A gente lá junto com você. Como você está recebendo todo esse carinho da galera, esse apoio que é orgânico, igual o Tiago fez de aqui, cantar com você? Como é que está sendo para você? Cada participação, cada artista grandioso, assim, que eu conheço, eu me sinto abençoada um pouquinho e aprendo um pouquinho, eu fico ali escutando como se posiciona, como fala, como sente, como entende música. Então, é muito bom estar nesse início e conhecer pessoas tão maravilhosas assim. Eu sou muito...